Agora, Rafa, eu vou fazer umas perguntas pra você, e eu quero ver se... Você falou que não tem muitos dados aí da sua carreira, né? Mas eu quero ver se você tá bom de chute. Vamos ver se você sabe, Rafa, é o próximo slide aqui. Qual foi a maior vitória da sua carreira, o jogo que terminou com a maior vitória? Você lembra qual que foi? Vamos ver se tá bem de memória aí. Eu vou te dar uma dica, hein? Esse jogo, ele não foi na Alemanha. Não foi na Alemanha? Não. Olha o cronômetro, olha o cronômetro, olha o cronômetro. Responde ou passa? Passa. Vai passar, vai pagar então. Então, ó, o jogo que você... a maior vitória, né, da sua carreira foi Phoenixin 0 Zurich 11. Copa da Suíça de 2006. Você fez um gol nesse jogo. Que isso? E na Alemanha... Não lembra desse jogo aí, não, Rafa? Não lembro. 11 a 0, a gente não esquece, hein, meu? Deve ter sido naqueles estádios pequenininhos, né? Porque foi fora de casa, né? Que jogo de Copa. Será que é um jogo treino, alguma coisa, ou não? Não, foi Copa da Suíça, pô. E na Alemanha, foi um jogo de Copa da Alemanha contra o Hashtag, 11 a 1. E você fez três gols. Aí você tem que lembrar, né? Fez três gols, pô. E foi recente, 2018. Foi recente, é. Lembra desse jogo? Lembro, lembro. Lembro até dos três gols que eu fiz. Eu acho que nesse jogo você deu duas assistências também. Também, exatamente. Ah, então. Acabou com o jogo, então. Caramba, 11 gols. Marcou três. 40% dos gols aí, acabou com o jogo.